Líder S.A. O Olhar do Amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Oi pessoal, espero encontrar vocês muito bem para mais um sábado de liderança, protagonismo, sucesso e gestão de negócios no nosso Líder S.A. Hoje o nosso bate-papo é com Sandra Guerra, uma das precursoras em governança corporativa no Brasil, que atua como conselheira e presidente de conselhos de administração desde 1995. A Sandra é sócia diretora da Better Governance, consultoria em governança corporativa com foco em conselhos que possui diversas multinacionais em sua carteira de clientes. Publicou em 2017 o livro A Caixa Preta da Governança, conselhos de administração revelados por quem vive dentro deles e faz parte do conselho de administração da gigante Vale S.A. Sua experiência reúne atuação em conselhos de empresas listadas, fechadas, de controle familiar, de controle estatal, além de organizações sem fins lucrativos no Brasil e também no exterior. Com mais de 25 anos de vivência em governança corporativa, ela integrou o grupo de fundadores do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Foi também conselheira da International Corporate Governance Network por duas vezes. Sandra, seja muito bem-vinda ao SBT e ao Líder S.A. Ricardo, é um prazer estar com vocês, principalmente a gente inaugurando esse ano novo que vem aí, né? Então, muito bom estar com vocês aqui. Obrigado, prazer a todos nós que vem um ano cheio de alegria e muito sucesso para todos nós. Sandra, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você esclarecesse aos nossos telespectadores exatamente o que é governança corporativa. Porque é um termo que muitas pessoas ouvem, mas poucas pessoas sabem exatamente o que significa. Conta para a gente exatamente o que significa governança corporativa. É uma ótima oportunidade para poder esclarecer. Vamos pensar o seguinte, vamos primeiro pensar em governar, diferente de fazer a gestão. Governança e gestão. Governar uma organização é administrar uma organização, considerando quatro princípios básicos da governança corporativa. Governança, transparência, equidade, e aí eu estou falando do tratamento justo de todos os atores que estão envolvidos nessa cena de governança que nós vamos explicar depois. Governança, responsabilidade pelas funções que se assumem, então nós estamos falando, tem uma palavra ótima em inglês para isso que é accountability e não tem uma palavra em português equivalente. Então nós estamos falando em responsabilidade pelas funções, pelos papéis, responsabilidade pela prestação de contas, as obrigações que você tem nesse ambiente de governar uma empresa ou uma organização. E por último, a responsabilidade corporativa, e isso é o que? É ter em mente as implicações ambientais e sociais das atividades da sua empresa, pequena, média ou grande, ou mesmo uma organização. Veja bem, governança se aplica tanto a empresas, a organizações como fundações, institutos, ou até mesmo para um clube de futebol, por que não? Então, todas as empresas, na verdade, são governadas. Então, governança é uma forma de administrar, considerando esses quatro princípios que eu disse, com um propósito, qual é? É o propósito de geração de valor com vistas ao longo prazo. Não é um valor de curto prazo, é um valor de longo prazo, que está embutido no conceito de governança, que quando você considera a criação de valor sustentável, você está fazendo, primeiro, uma empresa para durar, e quando você pensa em uma empresa para durar, você considera vários fatores que você não consideraria se estivesse pensando em criar valor para dali a seis meses. Essa criação de valor tem que considerar todas as partes interessadas. Em primeiro lugar, os seus funcionários, os seus fornecedores, os seus clientes, a comunidade onde ela está instalada, o governo que tem interesse nos impostos daquela empresa. Não me refiro aqui a distribuir valor ou distribuir os lucros de uma forma, vamos dizer, democrática para todas essas partes interessadas. O que eu me refiro aqui é exatamente nós pensarmos num sentido de que a empresa vai gerar o seu lucro, mas ela deve fazer isso sem criar um outro conceito, conceito que tem uma palavra talvez complexa, que é externalidade negativa, que a gente pode tentar traduzir por problemas de uma forma mais pragmática. Eu dou um exemplo, eu tenho uma pequena empresa, estou situada numa cidade que tem um belíssimo rio à volta. Eu faço a minha empresa, eu não coloco os filtros no tratamento de água e todos os efluentes da minha empresa vão para o rio. Portanto, essa é uma externalidade negativa. Então, se eu sou um empreendedor empresário com uma visão de mais curto prazo, vou pensar, bom, eu vou trabalhar um ano, afinal de contas, se essa água chove, alguém vai limpar esse rio, também não vai morrer tanto peixe assim, eu tenho uma visão de curto prazo, porque eu estou criando um problema tal de externalidade negativa para essa comunidade que está em torno da minha empresa e de um jeito ou de outro isso volta para o meu negócio, porque essa comunidade não vai me ver favoravelmente, eu vou ter problemas de toda a ordem. Então, é nesse sentido que a geração de valor tem que considerar todas as partes interessadas. Quando eu estou instalado nessa pequena cidade, eu sou um gerador de renda para essa cidade e essa é uma externalidade positiva. Então, esse é o conceito. Administrar, considerando os quatro princípios com o propósito de geração de valor no longo prazo, considerando todas as partes interessadas. Quando a gente fala em governança corporativa, normalmente essa terminologia remete a grandes corporações, grandes empresas, como, por exemplo, a Vale, que você é conselheira, uma empresa enorme brasileira e até multinacional, outras tantas que são clientes da sua empresa. Esses conceitos e o conceito de governança pode ser aplicado numa pequena empresa, no negócio do telespectador que está nos vendo agora, ele consegue aplicar boas práticas de governança tendo um pequeno negócio? A resposta é sim, sim e sim. Por quê? Todas as organizações, aquelas que eu disse, a empresa, pequena, média ou grande, o clube de futebol, o instituto, elas são governadas, elas já são governadas. A questão que nós estamos dizendo aqui é se elas são bem governadas ou elas podem ser melhor governadas. E aí, nós nos referimos aqui às boas práticas de governança. Naturalmente, que a boa governança aplicada por uma grande empresa multinacional, ela é muito mais sofisticada, ela compreende muitos outros e muitos variados elementos que um negócio pequeno, esse mesmo que eu citei, uma pequena produção de algum produto numa cidade à beira de um rio. e ali ele tem lá o dono, talvez um, dois funcionários, é muito diferente. Só que esses quatro princípios, Ricardo, que eu mencionei, eles se aplicam para tudo. Por exemplo, transparência. Esse pequeno empreendedor vai precisar de crédito em algum momento? Bastante possível. Nem todo mundo trabalha e muitas vezes não deve trabalhar só com capital próprio. Quem vai conceder crédito para ele quer saber que ele vai conseguir pagar ao longo do tempo. E, aliás, a gente vai ver aqui ao longo da nossa conversa que boa governança se traduz em confiança. Lembra disso para a gente voltar mais lá para frente para tocar sobre isso. Então, o que que este gerente do banco vai querer? Vai querer ter informações em relação à empresa para poder dar o crédito com tranquilidade e até oferecer uma taxa menor. Por quê? Se ele tem dúvidas, ele vai aumentando a taxa, ele vai criando dificuldade. Por quê? Ele não vai querer se colocar numa demanda rascada, não é isso? Então, a transparência que esse pequeno empresário vai dar para essa parte interessada aí, que é um oferecedor de crédito, é uma fonte de capital para ele, oferecendo crédito, precisa da transparência. Então, todos esses princípios se dão de uma forma ou de outra. Imagina uma empresa um pouco maior, onde você tem uma boa quantidade de funcionários e aquele princípio que eu disse de equidade. O conceito de meritocracia, por exemplo, é um conceito que considera a equidade. Então, se você trabalha numa empresa como funcionário e você sabe que tem X posições acima que você pode ascender ao longo dessa carreira, você quer ter a segurança de que a sua condição vai ser analisada de forma equânime, olha lá de novo, a equidade, com relação aos demais candidatos. Sejam eles as pessoas que sentam do lado deles, sejam eles um parente do dono da empresa. Então, neste momento você usa, isso se aplica para a promoção de funcionários, isso se aplica para a escolha de fornecedores. Então, os quatro princípios de governança se aplicam a qualquer porte de empresa. Quando você usa esses princípios para tocar o seu negócio, a sua organização, e aí eu já volto àquele tema, você gera confiança. Você reduz a incerteza que o teu entorno tem em relação à sua empresa e ao seu negócio. Quando você reduz essa incerteza, você cria relações positivas que, de um jeito ou de outro, geram valor para o negócio. Você falou muito em equidade. Eu sempre brinco que a televisão gosta de dizer que os programas são exclusivos. Aqui nós somos o programa inclusivo. Então, nós queremos aproximar e explicar justamente para as pessoas, como você fez brilhantemente, que às vezes esses termos são aplicáveis nos negócios deles. E dentro disso, Sandra, eu queria que você contasse para a gente o que a BEDER faz em relação à governança corporativa. Eu sei que tem algumas outras frentes consultivas também na empresa. Conta um pouquinho para mim sobre o seu negócio, o negócio que você hoje é sócia-diretora. A BEDERGÓN foi criada há 15 anos com o intuito de ajudar as empresas a fazerem esta, que eu chamo de jornada de governança, ou seja, de aperfeiçoar a sua governança. A boa governança é quase que uma aspiração, Ricardo. Você nunca chega efetivamente lá, porque você vai avançando, outras práticas passam a ser incorporadas, outros requisitos no mundo. Vire toda essa situação de pandemia que a gente está vivendo, como isso gerou conceitos, situações que nós tivemos que responder, inclusive com mudanças em governança, não é mesmo? Então, a BEDERGÓN é focada em governança, ela não faz outros serviços, ela tem expertise em governança e ela trabalha essencialmente muito com os sócios da empresa, com o conselho de administração quando ele existe e nessa relação com a diretoria. E aí nós trabalhamos com diversos tipos de empresas, tanto grandes empresas que têm as suas ações negociadas na Bolsa, como trabalhamos com empresas bastante menores, familiares, e que estão ali pensando em fazer, trabalhando seus processos de sucessão, por exemplo, ou fazendo um primeiro acordo de acionistas, como trabalhamos também com organizações sem fins lucrativos, tanto brasileiras como internacionais. Sandra, você tocou na questão dos conselhos, como eu até já citei anteriormente, eu sei que você já participou de alguns conselhos e hoje faz parte do conselho administrativo da Vale SA, que é uma empresa enorme e que gera muito valor e movimenta muito a economia brasileira e de outras nações também. Mas é outro conceito que eu gostaria de desmistificar para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora. O que exatamente faz um conselho de uma empresa? Quais são as atribuições de um conselheiro e quais são as atribuições do conselho em si? Bom, em primeiro lugar, um conselho de administração, em algumas organizações, é um requisito legal. Então, empresas que negociam as suas ações em bolsa precisam ter um conselho de administração por requisito legal da lei. Outras que prestam serviços públicos ou entram em determinadas licitações também têm que ter. Ou uma fundação, por exemplo, tem que ter um conselho que não é um conselho de administração, é um conselho curador. Então, você tem, em diversas situações, um conselho como requisito legal. Mas você tem mais e mais e mais, isso já iniciado há muitos anos, você tem a criação de conselhos de administração ou conselhos consultivos em empresas de todo o porte para criação de valores. Eles não teriam obrigação nenhuma de ter um conselho, mas eles têm porque eles entendem que essa é uma ferramenta interessante para o contexto em que a empresa está. E qual é a beleza de você ter um conselho de administração desde que, naturalmente, o seu negócio comporte você ter essa estrutura? Tem vários papéis, mas eu vou reduzi-los ao máximo. Ele tem papéis essenciais que são, em primeiro lugar, estabelecer as diretrizes estratégicas do negócio, aprovar, discutir e dar, vamos dizer, as premissas estratégicas do negócio. A estratégia em si vai ser desenvolvida pelos gestores, pelos executivos. Ela vai, esse conselho vai contratar, demitir, avaliar e decidir a remuneração deste gerente geral, do diretor, presidente, que é o que eu me refiro. E tem um papel adicional, que é o papel de supervisionar, monitorar o negócio, o desempenho da empresa e monitorar este mesmo gerente geral, essa mesma diretoria. Esses três papéis âncoras se dividem em diversos papéis. E qual é a beleza? O conselho de administração é eleito pelos donos. Você pode ter uma família que é um dono, duas famílias, você pode ter uma família com fundo de investidor, você pode ter empresas que negociam ações na bolsa, que podem votar nas assembleias da empresa. Você tem centenas, milhares de donos de empresas grandes, não é certo? Então, essa assembleia de donos, de sócios, de acionistas, que elegem esse conselho de administração, que vai ter esses três papéis em relação à gestão. Então, há aqui uma interação entre os executivos e o conselho com a beleza dele. Este conselho não está preso no dia a dia dos negócios, ele não está no cotidiano. Então, ele tem um olhar mais destacado do cotidiano, das operações em si. Destacado e desapegado dessa operação. Por também não estar olhando ali, é como se estivesse dirigindo, os executivos estão no banco da frente, dirigindo. O conselho de administração pode estar no banco de traço. Então, ele consegue olhar mais à volta e ele tem esse horizonte, ele pode ter esse horizonte de mais longo prazo, na medida que o executivo está cuidando ali de parar naquele farol em seguida. Claro que aí tem um problema grande que pode acontecer com o conselho de administração, querer avisar para o motorista, ou botar a mão na direção e falar, não, vira para a direita, ou em cima da hora dizer, não faz isso, só deixa, só coloca a todos em perigo. Então, a beleza da governança é que esses papéis são separados, devem ser separados, e essa é a beleza deles, cada um atuando em seu papel, mas é complementar, acaba tendo uma, a interação entre essas duas dimensões da governança, acaba propiciando decisões mais robustas no final, acaba segurando para aqueles acionistas todos, que nem sempre estão perto do negócio, acaba segurando que alguém está tomando conta, eleito por eles, mas tomando conta e com desapego, inclusive, em relação a eles, porque muitas vezes, lembre que entre os donos, você tem grupos familiares que, às vezes, com intrincadas relações, com conflitos de décadas. Então, numa situação como essa, mesmo numa empresa que não precisaria ter um conselho, um conselho, muitas vezes, ajuda a essas famílias empresárias a lidarem com esse tipo de conflito, a terem lá um diretor-presidente que é sobrinho de um desses acionistas que estão em conflito, por exemplo, mas tratar a promoção, a demissão, a contratação, o desenvolvimento dele com a tal da equidade, com a tal da transparência, com a meritocracia. Quem ganha com isso? Todas as partes interessadas. Como o nosso programa chama-se Líder SA e você é uma líder, tamanho destaque, uma protagonista no mundo dos negócios, eu queria o conselho de uma conselheira como você para o nosso telespectador e telespectadora a respeito de iniciativas de lideranças nesse momento de crise que, tomara, estejamos caminhando para um final ou para a parte final de todo esse problema que vivenciamos. Mas quais são os teus conselhos de liderança para quem tem o seu pequeno negócio ou até mesmo para quem trabalha numa grande corporação, numa média corporação, mas quer se desenvolver na carreira? Como é liderar para você? Olha, mais do que nunca, Ricardo, nesses tempos de agora, o que é diferenciador é a capacidade desse líder de ter o que se chama essa escuta ativa. A escuta ativa significa não é que eu te ouço, não. Eu te ouço assim, mas eu te escuto ativamente quando eu realmente estou prestando muita atenção no que você diz, eu presto atenção com o desejo de entender a sua perspectiva. E muitas vezes você começa a falar alguma coisa que, poxa, não concordo. Não concordo e a gente faz isso, né? A gente já começa a fazer assim conforme a outra pessoa vem falando, pronto. O outro viu o meu rosto. E, portanto, ele já começa a ficar na defesa. Então, a escuta ativa é a seguinte, eu vou realmente abrir meu coração, a minha mente, para te ouvir genuinamente e entender o que você realmente quer passar. E, em vez de dizer eu não concordo com você de imediato, dizer, poxa, Ricardo, me conta melhor por que que isso que você está falando vai dar certo? Eu ainda não consigo ver como isso que você está propondo vai levar aquilo. Me explora melhor. Então, essa empatia, eu acho que vai diferenciar os profissionais no futuro. Vai ser o grande diferenciador. A capacidade que eu tenho de interagir, porque é a partir dessa capacidade de interagir e de entender esses meus interlocutores, que eu vou ter capacidade de influenciá-los. Hoje, as novas gerações escolhem empresas com propósito, onde elas sintam que a atividade daquela empresa tem a ver com o que as deixa felizes. Então, é a abertura para essa inovação, é a abertura para o novo. E eu acho que a gente está acabando de começar um ano novo e vivemos um ano sem precedentes. Nos fez entender que nós precisamos estar abertos para fatores inesperados, coisas que nós não compreendemos, e saber viver, conviver e mais. Viver esses fatores, mesmo esses mais desafiadores, com entusiasmo. Sugestões que eu dou. Empatia, escuta atenta e uma abertura para a inovação, entendendo que no meio do caminho da inovação tem um monte de coisas complicadas a vencer. Mas olhe no prêmio, porque ele está chegando. Muito legal. Bom, quem está nos assistindo aí no sábado, sete e meia da manhã, quer dizer que acordou cedo para saber de carreira, então o dinheiro virá atrás de você, provavelmente. Sandra, a gente está com o nosso tempo estourado, mas eu não consegui interromper porque está sensacional esse papo. Eu tenho uma última pergunta que eu faço a todos os entrevistados e entrevistadas, e preciso fazer a você. Para a sã da guerra, qual é o Brasil que dá certo? Tem a ver com o que eu acabo de falar. O Brasil que dá certo é aquele que não fica procurando culpado. O Brasil que dá certo é aquele que não fica só focando nos problemas. O Brasil que dá certo é esse que olha para o prêmio. Eu acabei de falar, olho no prêmio. É o olho no prêmio. É um país que sai da polarização total de não existe o diabo e o anjo. Nós somos um pouco diabo e um pouco anjo e temos no meio caminho um pouco de tudo isso. E isso eu me refiro a pessoas, a organizações, a empresas, organizações governamentais, políticos, todos. Eu acho que o Brasil que dá certo é esse que consegue dialogar, que consegue conversar. Não é o Brasil que fica choramingando porque nós somos como nós somos, que nós tivemos o passado que nós tivemos. O Brasil que dá certo é esse. Tem muita gente criativa. Tem muito empreendedor no Brasil. Tem muito dinheiro, inclusive, buscando esses empreendedores, buscando essas oportunidades. Então, o Brasil que dá certo é esse. Eu acho que muita gente que não tinha percebido neste ano que passou, enxergou oportunidades e está dando outros rumos muito positivos para suas vidas e para suas empresas. E é isso, o Brasil que dá certo. Sandra Guerra, muito obrigado. Em nome do líder da SA e do SBT, desejamos a você, a todos na sua empresa, na sua família, um ano maravilhoso, cheio de conquistas, que nós consigamos superar todas essas barreiras que surgiram no ano passado e ainda estão caminhando nesse 2021. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Foi um prazer, um papo gostoso. Só faltou eu estar com um cafezinho aqui tão cedinho de manhã, mas um bom café para vocês e um bom resto de dia. Muito obrigado. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento, recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais.